Gente, quando eu fui mostrar minha coleção de regra, eu esqueci de mostrar esse quadro de fotos aqui, ó, dá até pra ver lá em cima, é, hoje tá com a foto onde eu tô desfaçado de rede, né, legal, né, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, beijo.